Olá meus lábios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos experimentar esse joguinho aqui Que é a Frozen City Frozen City, tô jogando pela primeira vez, não sei como é que funciona ainda Vamos descobrir juntos aí Pra ver como que é o jogo, vamos lá Aqui ele pediu pra iniciar o fogo, né, vamos lá Fazer fogo Então, beleza, já fizemos o fogo, né Nós temos fogo, eu sinto um pouco quente Vamos derrubar algumas toras e manter as chamas acesas Poderia ter uma boa refeição Espere um pouco, estou certo que eles encontrarão um pouco de comida Vamos lá então Construir alguma coisa aqui, vamos lá Vamos fazer o upgrade aqui, né De novo Acho que eu coloquei alguns trabalhadores ali pra fazer alguma coisa Deve ser isso, vamos lá Aparentemente é isso Como você está, você não parece tão bem Eu preciso de um pouco de comida, sinto fraco Eu também É, deixe-me pensar Em algo Construir uma cozinha, vamos lá Deve ser a cozinha pra preparar o rango Eu acho, né É, isso mesmo Será que eu tenho que colocar um cozinheiro aqui? Agora Bom, está aparecendo isso Vamos ver Está aparecendo isso mesmo Nós estamos com sorte Eu trouxe um pouco de comida comigo Mas é o suficiente para uma refeição Qual que é o próximo? Sobrevivente Podem finalmente ter comida quente Fora do jantar Todo mundo Vem pegar sua comida Finalmente Finalmente Eu estou morrendo de fome Estamos indo Cabine dos caçadores Vamos lá Beleza Tarefas Deixa eu ver aqui Dormitório nível 1 Então eu tenho que Fazer o upgrade para o nível 2 Vamos ver Eu preciso de madeira Que mais? Bom, acho que é isso Vamos ver aqui 10 segundos Beleza Tarefa Completa Obrigado por Reforçar minha cama De nada Obrigado Mas nosso Nosso quarto está Um deserto Como Que tal Construir Uma outra cama Claro Então nós podemos Abrigar mais Sobreviventes Então vamos lá Evoluir o dormitório Do nível 1 Para o nível 2 Beleza Consegui aqui Que eu já consegui 10 diamantes Evoluir o machado Para o nível 20 Vamos lá Vamos lá Temos que irá, né? Vamos pegar aqui o que é nosso de direito Seis sobreviventes estão vivendo no seu acampamento Então falta mais dois, será que é isso? Beleza Está ficando cada vez mais frio Está ficando escuro, a noite é mais fria que o dia Vamos fazer... vamos aumentar o fogo Vamos evoluir o fogo Muito bom Só que queima mais madeira Temos madeira o suficiente para... Até para amanhã Vamos estocar mais madeira para ver Para passar a noite Enquanto isso Vamos dar um claim aqui né Pegar os diamantes Deixa eu ver o que tem mais Agora evoluir a cabina do caçador Beleza, dá para colocar mais um aqui né Mais um caçador Colocar três sobreviventes para trabalhar na serralheria Acho que primeiro tem que fazer o upgrade Aí Evoluir a cabine do caçador para o nível 2, beleza? Dois sobreviventes para trabalhar na cabine do caçador Revoluir a cozinha Acho que é o forno da cozinha, alguma coisa lá dentro da cozinha Vamos ver o que que é Acho que é esse negócio aqui Panela, alguma coisinha Acho que é isso Estou um pouco doente Eu também Temos que Ficar por aqui Bom, está certo Se nós Encontrar A chama Eterna Nós Nunca teremos Que Ficar com medo Deste frio Horrível de novo Sim Você pode acreditar Que Pode acreditar Nisso É Durma um pouco Você está precisando Vamos lá Agora começou a nevar aqui Ixi, agora acabou as madeiras Isso Acabou as madeiras Um sobrevivente está com fome Trabalha eficientemente para reduzir para 10% Deve ser aqui Deve ser aqui Deve ser aqui Deve ser aqui eu tenho que colocar os deixa eu ver o que tem aqui workshop eu preciso de madeira pra construir é, precisamos derrubar mais árvores hoje e queimar mais madeiras a noite vamos lá é, tá precisando de madeira acho que aqui agora eu acho que tem que esperar eu não consigo pegar umas madeiras aqui não umas toras e o fogo parou rapaz, fogo é, é o que eu vou precisar construir agora deixa eu ver que é isso aqui beleza, pegamos aqui uma carne eu acho que agora será que dá pra fazer essa carne aqui é, é, surgiu mais madeira aqui agora já dá pra construir aqui eu acho deu mesmo construindo ali a área de trabalho evoluir o machado para o 40 colocar mais um trabalhador aqui e eles estão com fome já pois nós é valeu game amém ver o que mais que tem aqui é, já fiquei sem madeira workshop aqui eles constroem tábua vamos ver o que é isso daqui e meio porque eles pararam de trabalhar que será e o fogo já já era mas por que que não vai acho que eu tenho que evoluir primeiro, né eu acho coletar agora carne eu acho mas vem vindo com a carne beleza coletaram a carne lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então aqui a gente precisa da madeira Quase Ah já posso colocar, ah não, ainda não e não tem sobrevivente para colocar ali Ah tá não tem sobrevivente para colocar ali primeira tarefa então já não dá um aqui o nível 20 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 só entendeu o fogo aqui pra aquecer todo mundo não tem sobrevivente o pessoal tem no hangar lá ó a hora do rango hora do rango o sol o 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 Chega de dormir. Vamos lá, deixa eu ver o que tem de tarefa aqui. Mandador e sobrevivente para trabalhar na oficina. Ah, eu consegui colocar em português nesse meio tempo aqui, pessoal. É, não tem sobrevivente mais ainda. Vou coletar 150 tábuas de madeira. É, aqui acho que tem que esperar mesmo, não tem o que fazer. 66 de 150. Tarefas, próxima cidade. Deixa eu ver o que é isso aqui que eu não vi ainda. Tem diamantes, o que seria isso? Andamento da tarefa, acampamento abandonado. Bom. Não sei. Ele pareceu um diamante aqui, será que tem que dar o diamante? Vamos ver. É, não fez nada. Então, aguardamos. Aguardamos. Aqui não dá para melhorar. Tem um mapa aqui ainda que a gente não clicou, né? Atual. Beleza. Ah, como é que eu volto agora? Aqui, acho que deve ser aqui. É, isso. 138, 150. Beleza, deu. Não tem sobrevivente, né? O que é que isso daqui será? Dormitório. E outro dormitório. Oh, dá para melhorar aqui, né? Acho que quando eu melhoro o dormitório, eu acho que daí ele vem mais sobrevivente. Será que é isso? Estou achando que é isso, hein? Dormitório nível 1. Ó, 2 de 2. Acho que vai caber mais daí. Deixa eu ver se eu não estou falando bobo, não. Acho que não tem nada a ver. Será que dá para melhorar mais? Vamos ver. Bom, acho que não tem porquê. Vamos tentar melhorar as outras coisas para ver. Esse daqui está mais... Dormitório nível 3. Pessoal ali rangando já. O bolinho aqui está no máximo. O que seria isso daqui? É, ainda estou aqui no aprendizado. Estou no aprendizado ainda. Dá para melhorar aqui. Vamos melhorar o que dá, então. Já aqui. Não. Vamos ver aqui. Fogo. Combustível só durar mais por... Tá. Como é que eu chego madeira aqui, cara? Dá para melhorar aqui. Ah, serraria, né? Vamos lá. Com mais serrarias, mais madeira para ser produzidas. Vamos lá. Vamos indo. Cada dez segundos, ele produz mil duzentos madeira. Que eu chego aqui nas tarefas. Veio aqui nas tarefas. Mandador de sobrevivente para trabalhar na oficina. E não tem como melhorar mais. Os caçadores. Vou melhorar aqui. Ah, agora cabe mais um. Ah, moleque velho. Agora deu, hein? Agora eu posso mandar os trabalhadores aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu pegar aqui na tarefa. Aí. É isso mesmo. Coletamos aqui mais dez diamantes. Nunca pensei que fôssemos conseguir nos abrigar aqui. E oferecer abrigo para os outros. Estou muito aliviado. Oxe. Eu também estou. Porém, não tem nada mais do que as árvores além do horizonte. Sim, devemos continuar avançando para procurar novos recursos. Não será fácil chegar ao norte. Chega de conversa. Trago algumas tábuas e vamos lá. Toque para continuar. Beleza. Está aqui. Próxima cidade. Bom trabalho. Acampamento abandonado. Continua. Ah, começa tudo de novo? Ou não? Não. Ué, ele saiu, cara. Olha só. Fechou o jogo sozinho. A gente que bugou. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado aí do joguinho. Justo na hora que eu estava aprendendo as manhas do jogo, ele saiu. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até ocio. Tchau.